O Evangelho tem expandido e ultrapassado fronteiras. Nas leituras de hoje, veremos a primeira viagem missionária, o Evangelho tomando rumo aos gentios. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje a nossa leitura compreende os capítulos 13 a 15. Capítulos 13 e 14 mostram a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo na companhia de Barnabé. Passaram por várias cidades e Deus foi abrindo portas para que o Evangelho fosse pregado aos gentios. E nós temos histórias magníficas nas nossas reflexões de hoje, todas elas mostrando o empenho do apóstolo Paulo de Barnabé, Deus abrindo o coração das pessoas para compreender as verdades, uma pregação centrada em Cristo Jesus. E aí a Bíblia traz como conclusão que muitas pessoas afluíam, como aconteceu no capítulo 13, verso 44, onde diz que quase toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. E lá, enquanto Paulo falava, tinha alguns que contradiziam e blasfemavam. Mas eles, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgassem indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Judeus não querem ouvir do Evangelho, nos voltaremos para aqueles pagãos que nem têm discernimento de nada. Esse foi o entendimento do apóstolo Paulo. E à medida que eles iam então e pregavam, a Bíblia diz, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito, ao tempo que alguns rejeitavam, e eram os mais religiosos, exatamente os judeus, rejeitavam a mensagem do Evangelho, os gentios estavam se convertendo a rodo, vários e vários se convertendo. Nós temos mais outras histórias de pessoas que ouviam do Evangelho no capítulo 14, que conclui-se dizendo, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. Deus usou os seus discípulos para levar esse Evangelho além das fronteiras, e assim muitas pessoas que eles nem imaginavam se convertiam, e eles voltaram então felizes, trazendo essa boa nova. No capítulo 15, enquanto esses aqui estão animados, pregando o Evangelho, no capítulo 15 já surgem então alguns erros doutrinários para atrapalhar a obra de expansão da igreja. Havia aqueles que estavam ordenando que todo mundo deveria seguir os costumes de Moisés, e circuncidar, e coisas dessa natureza, colocando em risco a importante e fundamental doutrina da justificação pela fé. E o texto então diz que houve grande debate por isso. Então mandaram reunir os apóstolos que estavam em Jerusalém, e eles então realizam o primeiro concílio que nós temos registro no livro dos Atos dos Apóstolos. A igreja se reúne com seus principais líderes, e eles, à luz da Escritura, procuram resolver aquela controvérsia. Pedro fez sua declaração, depois Paulo e Barnabé contam como Deus tinha sido generoso, usando eles para pregar o Evangelho aos gentios, e Tiago então se levanta no meio da reunião, e citando passagens do Antigo Testamento, mostra que, de fato, aqueles irmãos haviam se convertido, e ele entendia então que não deveriam perturbar os gentios que estavam se convertendo a Deus, mas que deveriam apenas escrever-lhes que se abstivessem da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e de sangue. Ou seja, ao invés de colocar todo o encargo do judaísmo sobre os gentios, eles observaram ali um ponto do que seria fundamental e não colocar esse encargo sobre aqueles novos irmãos. Esse parecer trouxe paz à igreja e resolveu aquele conflito teológico existente já no primeiro século, e eles concluíram dizendo assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo do que essas coisas essenciais. Eles não deveriam ficar brigando por coisas que não são fundamentais ao Evangelho. A doutrina da justificação pela fé é importantíssima. Então, isso eles não negociavam. Agora, algumas outras coisas para a paz do povo de Deus, eles assim fizeram e resolveram. Ensinando-nos, ainda hoje, que devemos tomar nossas decisões dentro do âmbito da igreja, visando o bem do povo de Deus, não rompendo princípios bíblicos, não deixando jamais os fundamentos da Escritura, mas aqueles assuntos mais periféricos, não devemos ser tão incisivos e causadores de contendas. Devemos nos conservar, como eles disseram, nestas coisas que são essenciais. Paulo e Barnabé, então, levaram essa carta, juntamente com outras pessoas que fizeram parte da comitiva. E assim, a Bíblia diz que aqueles irmãos logo chegaram à Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram essa carta com essa resolução. Quando a leram, sobremaneiras se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. E o verso 35 diz, Paulo e Barnabé, demorando-se a Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Como é bonito a gente ver a igreja expandindo suas fronteiras, novas pessoas se convertendo, pessoas que não tinham acesso nenhum ao Evangelho, agora se arrependendo, crendo e tendo suas vidas transformadas. Se você já tem uma caminhada de fé, você precisa estar envolvido nessa expansão da igreja. O reino de Deus está expandindo. Você vai ficar fora de se envolver com um processo tão maravilhoso quanto esse? Venha fazer parte você também dos projetos de Deus para a sua vida através da igreja do Senhor Jesus. Se você ainda não faz parte da igreja, saiba que tem muita gente que está pregando e lhe convidando, exatamente apresentando o Evangelho, porque desejam ver você fazendo parte deste ídido Senhor Jesus, de ir por todas as nações pregando a sua palavra. Portanto, procure compreender qual é a mensagem do Senhor e se Deus abriu os teus olhos, arrependa-se, creia nele e venha engrossar as fileiras desse exército de homens e mulheres que trabalham promovendo o reino de Deus na face da terra. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta sexta-feira.